E se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, não perca essa matéria porque o ABC disponibiliza vagas de emprego. Então preste atenção. Para quem está desempregado ou em busca de um novo emprego, os Centros Públicos Municipais e o Portal Mais Emprego, gerido pelo Governo Federal, estão disponibilizando 418 oportunidades. Ribeirão Pires conta com 110 vagas. Os destaques são para trabalhar como técnico de enfermagem, auxiliar e repositor de mercadorias. Já São Bernardo possui 67 postos em aberto, que são para trabalhar como repositor de mercadorias, auxiliar de cozinha e ajudante de carga e descarga. Mauá disponibiliza 37 chances nas seguintes funções. Motorista de ônibus, costureira geral, cozinheiro, garçom, jardineiro, vendedor e atendente de telemarketing. No município de São Caetano do Sul, estão sendo oferecidas 16 vagas nesta semana. Entre elas, operador de telemarketing receptivo, confeiteiro, técnico eletrônico, técnico mecânico e operador de torno com comando numérico. Os interessados devem comparecer às unidades municipais com carteira de trabalho RG e CPF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. É importante lembrar que o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André está temporariamente suspenso em relação à captação de vagas. A unidade de Diadema também não está funcionando. O Mais Emprego está com 188 vagas em toda a região e para acessar os postos de trabalho basta se cadastrar no site www.maisemprego.mte.gov.br, clicar em Cadastro do Trabalhador e preencher a ficha de inscrição que questiona a área e a escolaridade. Obrigado. 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 Obrigado.